Onde mora o seu sonho? Em um abraço? Um olhar? Em horas e horas de conversas e planos? Onde mora o sonho? A gente chama de lar. A Novo Lar, empresa do Grupo Patrimar, chega a Campinas para dar asa e casa ao seu sonho. Vem aí o Novo Lar Jardins, um empreendimento incrível em Campo Grande. Dois dormitórios com varanda, elevador, vaga e lazer de clube. A área de lazer do Jardins é completa para você aproveitar com toda a família. Apartamentos com varanda integrada à sala, com acabamentos de alta qualidade que fazem toda a diferença. Com o Novo Lar Conecta, seu condomínio virtual está sempre ao seu alcance. Segurança total, com itens exclusivos para a sua tranquilidade. Comodidades incluídas para um dia a dia mais prático. Novo Lar Jardins. Viva o novo, viva melhor. Novo Lar, uma empresa do Grupo Patrimar. 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 Obrigado.